Olá pessoal, eu sou a Tia Tati da Aliança Energia, estou muito feliz de te ver aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a historinha dessa garotinha aqui, a Catarina. Uma história muito bonita de cuidado com a natureza e combate a poluição, que é o nosso tema de hoje. Mas antes de começar o nosso bate-papo, você já pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Combinado? Então te convido a procurar uma posição bem confortável para assistir a historinha da Catarina Catatreco, da autora Lourença Campostrini. Vamos lá? Era uma vez uma garotinha chamada Catarina, que morava numa cidade muito pequenininha, que ficava no alto de uma montanha bem alta, bem alta, bem alta. Todos os dias Catarina levantava bem cedo, tomava café da manhã e saía para a escola, que ficava lá embaixo, bem embaixo, na entrada da cidade. Lá ia descendo, descendo, descendo. Catar um, catar dois, catar três. Lá vai a Catarina catando um treco de cada vez. Catava tudo o que achava pelo chão. E chegava à escola com a mochila cheinha de trecos que ia encontrando pelo caminho. Era só colocar os pés na sala de aula que já se ouvia e gritaria sobre a mania de Catarina. Lá vem a Catarina catar treco. Ela gostava e até sorria, gostando de ser a dona dessa mania. Na hora de voltar para casa, era sempre a mesma coisa. Catar quatro, catar cinco, catar seis. Lá ia a Catarina subindo, subindo, catando uma sucata de cada vez. Por onde passava já tinha o nome certo para ser chamada. Catarina catar treco. Lá ia ela, catar sete, catar oito, catar nove, catar dez. Catarina catava latas, pneus, garrafas, papéis. E quando a professora falava de reciclagem, ela ia maquinando suas ideias. E daí foi juntando, juntando, juntando mais de mil cacarecos. E a casa de Catarina era assim. Tinha de um tudo. Tinha hélice de ventilador, tinha vassoura quebrada, tinha um monte de pneus, um monte de garrafas pet, garrafas de vidro. E assim, de sucata em sucata, o lixo foi sumindo e a cidade foi ficando mais limpa e mais bonita. Os rios despoluídos e até os moradores mais alegres. Mas todos ainda se perguntavam. Por que Catarina catar treco, catar treco sem parar? E para a surpresa de todo mundo, Catarina ergueu na praça da cidade sua maior obra de arte. E com isto ela mostrou quanto vale a responsabilidade de cada um com a sua cidade e com o planeta em que vivemos. Com esta boa ação, Catarina se tornou a prefeita da cidade. Que agora por vaidade, se chama Limpinópolis. E antes do fim, vamos fazer esse trava-língua? Catarina catar treco, catar treco sem parar. Catar três catar trapos tem mania de catar. Agora vamos fazer rápido, hein? Catarina catar treco, catar treco... Errei. Vamos de novo. Catarina catar treco, catar treco sem parar. Catar três catar trapos tem mania de catar. Conseguiram aí? E esse é o fim da nossa história. Viram que história legal é essa da Catarina? Quanta coisa importante ela nos ensinou, né? Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Um beijão e até a próxima! Irmã... E aí ... ... E aí